6h24, obrigado pela sua companhia no TBC Notícias desta sexta-feira. A gente sempre mostra o número aqui para entrar em contato com a nossa equipe de reportagem, é o 32017720, muita gente participando aqui do TBC Notícias e uma linda aqui, eu vou mostrar a foto da pequena Ana Beatriz, que está mandando aqui a foto, dizendo que está ligadinha aqui na programação da TV Brasil Central, olha só que gracinha. Obrigado pela sua audiência, Ana, com certeza fica ligada aqui no nosso telejornalismo, nos desenhos aqui da TV Brasil Central. Gente, pode mandar sua foto que a gente mostra aqui no TBC Notícias, esse carinho de vocês é muito importante para a gente, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais participação, porque agora a gente fala que Goiás está em 14º lugar no ranking de vacinação do país. Por isso vamos chamar novamente a repórter Denise Parreira. Denise, quantas pessoas foram vacinadas até o momento aqui em Goiás? Lucas, esse número aí de doses aplicadas aqui no Estado já se aproxima das 340 mil. 263.134 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina, isso é equivalente a 3,7% da população do Estado. E 76.272 já foram imunizados com as duas doses, já receberam então a primeira e a segunda dose, pouco mais de 1% da população. No total, isso dá 339.406 doses já aplicadas. Agora, quando a gente fala de vacinas distribuídas, esse número é maior, quase 500 mil. São 495.660, aliás, 495.660. Esse total, esse número é o número de vacinas que o Estado já recebeu e que já foi distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde para os municípios. Agora, por conta do esquema de vacinação em duas doses, as prefeituras têm reservado a metade do lote, a metade da remessa que recebem para aplicar a segunda dose. Então, é por isso que a gente tem essa diferença entre o número de vacinas que o Estado já recebeu e o número de doses já aplicadas. E foi com base nesses números que o consórcio de veículos de imprensa apontou então, fez esse ranqueamento e apontou Goiás na 14ª posição no ranking de vacinação entre os Estados. Em média, aqui no Estado, foram aplicadas em torno de 5.200 vacinas por dia. Lembrando que as vacinas distribuídas até agora são a Coronavac, do Instituto Butantan e a vacina de Oxford. Falei agora a respeito do registro definitivo dessa vacina que é desenvolvida em parceria com a Fiocruz. Então, essa média aí de 5 mil, em torno de 5.200 vacinas aplicadas por dia aqui no Estado. Lucas. Obrigado, Denise. A vacina realmente é a dose de esperança, né? Eu gosto sempre de falar isso porque o número de vacinas que chegam até Goiás, a Denise sabe muito bem disso, vem do Ministério da Saúde, né? Do Ministério da Saúde que faz essa distribuição. Não é a Secretaria Estadual que define quem vai tomar, quantas pessoas vão ser imunizadas. Isso vem lá do Ministério da Saúde. Então, a gente pensa que talvez é o governo do Estado que não quer vacinar tais pessoas. A gente fica na expectativa, né, Denise? A gente torce para que todo mundo seja vacinado, para que os profissionais de segurança pública, eu sou a favor que eles também sejam vacinados. E, claro, principalmente nós, né, Denise? O pessoal da imprensa tem que ser imunizado, porque nós estamos na rua todos os dias, levando informação, arriscando. E o pessoal de Brasília devia também olhar com mais carinho. Afinal, a gente mantém, né, o pessoal de casa sempre bem informado e nos arriscando, né? Você tem filho, tem marido e a gente está sujeito a qualquer coisa. Obrigado pela sua participação, viu, Denise?